O hábito de efetuar uma compra com cartão de crédito ou débito, inserindo plástico em uma máquina, está perto de se tornar ultrapassado. Esquecer a carteira em casa até pouco tempo atrás era uma atitude imperdoável, mas num futuro próximo, portar cartões e dinheiro vivo nos bolsos será para poucos, pois os smartphones vão ganhar papel fundamental na questão. Hoje já é possível fazer compras via QR Code, reconhecimento facial e por conexão via radiofrequência. Se trata de uma tecnologia conhecida como NFC, que só de aproximar o cartão da maquininha, ela reconhece os seus dados e efetua a transação. O pagamento sem contato deve ganhar espaço no chamado novo normal do dia a dia, como uma medida mais segura em tempos de coronavírus. Os pagamentos virtuais vinham ganhando escala nos últimos anos, mas até então tinham difícil penetração nas classes mais baixas. O cenário, no entanto, mudou com a pandemia do novo coronavírus. O uso da tecnologia para compras virtuais, seja de roupa ou de alimentos, disparou. O mercado precisou se reinventar e se adaptar à nova realidade, tanto que já tem empresas de meio de pagamento em parceria com redes sociais. E diante desse fato, os grandes bancos temem ficar de escanteio com o uso de uma rede social como meio de pagamento. A aceitação de mudanças na forma como o brasileiro usa o dinheiro, na avaliação do Banco Central, já está em curso desde a entrada das fintechs no país. Algumas empresas, como o Mercado Pago e o PicPay, operam carteiras virtuais utilizando transferência por número de celular ou QR Code, o que dá familiaridade ao usuário se adaptar ao novo sistema. O pagamento à distância, sem contato, será normal e, mais do que isso, uma obrigação dos estabelecimentos. O intuito é revolucionar os pagamentos eletrônicos no Brasil. Se você parar para pensar, todas as carteiras digitais hoje têm tecnologia para pagamento via QR Code. O ciclo de inovação desse mercado é centralizar os pagamentos por meio de smartphones, seja pelo WhatsApp ou por qualquer outro aplicativo. Mas, na segunda-feira, o Banco Central se posicionou contra a associação da Mastercard e da Visa com o WhatsApp. Pagamentos por aplicativos de mensagem já são realidade em outros países, como a China, por exemplo, e impulsionaram de forma positiva os meios de pagamento na segunda maior economia do mundo. Segundo os números da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, 38,3% dos pagamentos efetuados no Brasil já são realizados por meios eletrônicos, seja virtualmente ou presencialmente. Esse número deve subir para 60% em dois anos.